Olha pessoal, eu tô com uma embalagem aqui de papel, uma embalagem aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um extenso para vocês poderem pintar copo de leite, vou pedir de uma inscrita aqui do canal, que ela quer um extenso de copo de leite, aí para você não precisar comprar, você faz extenso. Eu vou desenhar o copo de leite aqui, mas esse risco vai estar na descrição do vídeo, então você pode pegar a folha, colocar aqui em cima, riscar forte em cima da folha que você vai imprimir, aí a folha vai riscar aqui, entendeu? Você vai fazer força e vai sair aqui, porque vai ficar marcado, entendeu? Se você fizer força, ó, vou mostrar para vocês um exemplo. Eu colocar aqui, ó, se eu colocar aqui e fizer uma força aqui, o que vai acontecer? Vai dar para enxergar aqui, ó, eu tô vendo aqui a linhazinha, entendeu? Então é isso que dá para você fazer. Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, é, eu vou desenhar aqui o formato do copo de leite. Vou até fazer o outro aqui, ó, que é esse negócio aqui, mas acho que eu vou tirar, vou separar esses dois aqui, ó, tá vendo? Essa parte tá aqui, é isso aí que vocês vão... Então, a gente vai furar essa parte aqui. Ó, a gente, eu tô usando uma camiseta, mas esse extenso dá para você fazer tapete, dá para você fazer na camiseta, dá para fazer onde você quiser. Aqui eu tô com a camiseta preta. O que que eu vou explicar para você é o seguinte, a camiseta preta, ela tem a cor forte. Às vezes vai ter que passar um branco, entendeu? Porque às vezes o tecido vai sugar a tinta. Mas aqui eu vou tentar passar aqui. Se caso não der certo, a gente encaixa tudo de novo, faz outra camada, entendeu? Se caso você tiver aí com um tecido que for colorido, o que acontece? Sumiu, você põe o extenso, deixa secar, põe o extenso em cima, faz de novo. Vai fazer do mesmo jeito, tá? Aqui eu vou passar o... Eu tô passando o verde pinheiro. E a gente vai segurar esse papel aqui em cima. Se caso você amassou muito para recortar, você pode pôr dentro de um livro, vai desamassar. Aí, eu passo aqui, ó. Passei o verde. Vou encostar no branco. Encostei no branco. Aperto aqui de novo. Pro lado de cima, ó. Como se eu tivesse só esse lado aqui. Pincel de ladinho. E aí, você vai passar pro lado de cima, ó. Sem mexer o papel, tá? Então, não mexer. Ó, pro lado de cima. Dá aquela varridinha. Pronto. Ó, a gente fez aí o caule. Beleza? Vou fazer a folha, ó. Você pode até esperar dar uma secadinha, se você ficar com medo. Mas é que você não pode mexer, senão vai borrar, tá? Vou colocar aqui, ó. Posicionar. Aí, você pode fazer cada um num papelão também, né? Pra não ficar tão fino. Ó. Que aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. Tá vendo? Ó, vou colocar assim, ó. Beirando o extenso. Segura ele. Beirando o extenso. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. E aí, você vai conseguir enxergar melhor como é que vai ficar. Ó, fiz beirando o extenso, tá vendo? Vou passar uma linha no meio. Ó, uma linha em curva, tá vendo? Uma linha em curva no meio. E você só vai usar esse pincel. Esse pincel aqui tamanho 8, tamanho do dedinho, ó. Ó, passei aqui no meio. Aqui ficou sem tinta. Encosto no branco. O pincel tá sujo de verde. E a gente vai, tipo, preencher essa área aqui, ó. Dá uma encostadinha no verde. Vou dar uma passadinha mais aqui. Só pra dar uma leve preenchida. Eu estou vendo ainda a divisão, tá vendo? A linha que eu passei no meio. Preenchi. Mais ou menos com verde. Encosto no branco. A linha eu estou vendo aqui, ó. Encosto no branco. Ou pode ser até no amarelo. Ó. Esse é o... A tinta tá pra esse lado aqui, ó. Voltada pra esse lado. Ó. Aí, você pode espalhar, ó. Aí, eu passo em curva e faço uma bolinha. Vou passar mais um pouquinho de branco pro lado de cima. Mais uma encostadinha no branco, ó. Ó, o pincel como é que tá. Desse lado tá verde, desse lado tá com um pouquinho de branco. Seguro o extenso. Pro lado de cima, ó. Ó, lá de cima. Movimento em curva. Ó, movimento em curva, ó. Tirar. Ó, aí, ó. A folha. Agora, eu vou limpar o pincel. Vou trocar de cor. Ó. Agora, eu vou posicionar, ó. Cortei em volta também da flor. Vai ficar mais fácil pra gente poder fazer aqui. Você pode deixar uma aba de um centímetro aqui, pelo menos, tá? Um dedo aqui, ó. Tá? Pra não ficar tão fino. Né? Vou passar meu pincel no branco. Encostei no branco. O que a gente vai fazer é o seguinte. Passa a beirada do extenso. Puxando sempre pra dentro, ó. Tá vendo? Fiz beirando tudo. Aqui, ó. Segura. Segura daqui, segura dali. Lá de dentro, ó. Aí, a gente vai começar a puxar pra dentro, ó. Aí, eu tô puxando daqui. Daqui, ó. Puxando nesse sentido, assim, ó. Movimento do desenho. Deixa eu esticar minha mão daqui, que senão eu vou fazer cagada. Ó. Segura. Tinta pra tecido, tá? Você que tá aí num cavião, aí, tinta para tecido. Isso aqui dá pra você fazer no tapete, dá pra fazer no pano de prato, dá pra fazer onde você quiser. Entendeu? Ah, eu queria fazer um desenho desse na parede. Só fazer o extenso e fazer o mesmo processo. Só vai mudar a tinta, né? Ó, tô puxando pra dentro aqui. Tá vendo? E vou subir. Tá vendo que eu deixei o meio aqui vazio. Pronto. Tirei esse. Agora, eu vou usar um outro pedaço do extenso que a gente fez. Ó. Aqui, eu tive que mudar, né? Porque eu pus mais pra cá, porque eu cortei o pedaço aqui. Aqui é amarelo. Então, meu pincel tá sujo de branco. Se você tiver com um tecido que é branco, aí, você limpa o pincel, porque senão vai ficar muito branco. Porque é preto, ó. Encostei o meu pincel no amarelo. Posiciono ele aqui, ó. E vou passar ele aqui. Passei aqui dentro, preenchendo. E dou uma encostadinha no branco. E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Bater aqui dentro, ó. Até vou bater pro lado de cima, ó. Pronto. Bati. Coloquei. Agora, aí, sempre sai tinta desse lado, ó. Entendeu? É que você tem que fazer. Você pode pegar o pano de limpeza e limpar. Entendeu? E limpa aqui, ó. Limpei pra não encostar. Porque esse aqui, encostar no tecido, vai manchar. Encaixo aqui, ó. Limpar o pincel. E a gente vai fazer o seguinte. Limpei meu pincel. Que eu passei no amarelo. Vou passar um pincel no branco. Segurei essa parte aqui em cima da parte amarela. E aí, você vai puxar aqui, ó. Pra baixo. Deixa eu passar mais. Mais branco. Aí, eu vou tirar. Olha aí. O copo de leite. O que você pode fazer? Ó. Subir. Subir. E aí, você desce aqui, ó. E aqui, eu vou dar uma preenchida só. Olha aí. Olha aí. E aí, como eu coloquei o extenso em cima, amassou a parte amarela, né? Mas aí, eu vou dar uma recuperada nela. Porque encostou e também tirou um pouco da tinta, ó. Tá vendo? Porque é onde eu segurei. Aí, você vem, ó. Amor, carinha de dedicação. Dá umas batidinhas só pra recuperar a tinta aqui do meio. Dá umas batidinhas. Aí, você já tem a linha aqui, né? Então, certo é esperar secar um pouco. Aí, você faz essa fase do branco em volta. E aí, você faz. Faz mais flores. Vai esperando secar. Vai com calma, amor, carinha de dedicação. Se você for fazendo um tapete, você vai fazer várias vezes. Então, você pode ir fazendo cada fase e voltando. Igual se estivesse fazendo a unha. Entendeu? Aí, vai estar secando e você tá passando. Não tá secando, você tá passando. Entendeu? E aí, você posiciona aqui e faz mais se você quiser. Vou até colocar e vou fazer mais uma. Aqui. Fazer mais uma flor. Vai ter que achar onde é que larga o negócio, né? Fazer mais uma flor aqui, ó. Aí, você posiciona onde você quer. Colocar essa daqui. Acho que eu vou colocar ela aqui. Será que eu coloco aqui? Colocar aqui, assim. Fazer outra flor. Aí, eu vou pôr o caule de novo e fazer outra flor. Ó, puxo pra dentro aqui. Aqui, eu subo. Segurando extenso. E aí, eu vou pôr o caule de novo. Se caso você tá com um pano que é branco, aí aqui, ó, você precisa dar sombra. Você pode usar o verde subindo. Você usa aqueles tensos que a gente fez assim, ó. Você pode usar o verso dele. Entendeu? A parte de dentro que a gente recorta, você segura aqui e puxa pra fora, tá? Porque aqui o meu é escuro. Aí, não precisou mais. Aí, aqui você põe sombra, ó. Você põe uma cor mais escura, um verde e puxa pra fora. Fazer esse movimento de ir pra fora. Pra preencher essa profundidade aí. Ó. Tirar aqui. Posicionar aqui, ó. A parte do miolinho. Encostadinha no amarelo. Encostadinha no amarelo. Limpa o pincel. Encostadinha no amarelo. Encostadinha no branco. Encaixa ele aqui. Aí, puxa. Puxa com o branco. Tiro. Encostadinha no branco. Ó. Você só vai fazer esse movimento, ó. Pronto. Aí, posso fazer outra folha. Outro caule, ó. Encaixo aqui. Passo de novo. Faço a folha. E aí, você prossegue aí. Deixa eu fazer mais uma folha. Um. Pronto. Encostadinha no branco. Lado de cima. Pronto. 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 Pro lado de cima. E volta, tá vendo? Passo no meio. Fazendo a curva. Preencho. Pronto. 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 Praço no branco. Costadinha no branco. Par de cima. Costadinha no branco. E agora, movimento de desenho. E pronto. Olha aí, gente. Facinho de fazer. Ah, queria pôr umas pedrinhas, bater uns brilhinhos. Aqui, ó. Você pinga aquela tinta glitter. A tinta glitter com essa tinta aqui, ó. Dimensional. Pinga ela assim, ó. Faz os pingos dela aqui. Aí, vocês vêm com esse negócio aqui, ó. E gruda em cima de cada pinguinho desse. Só que aí, tem que tá sem esse adesivinho que ele vem. Tá, ó. Tem que tá só o chatô. Aí, vem e põe em cima dessa... Essas... Esses pinguinhos de cola que você colocou aqui. Ó. Olha só que coisa mais chique. Pra você ir pra uma festa, já dá, ó. Não é não? Pra você ir trabalhar. Perfeitar aquela blusa que você tá achando muito sem graça. Aí, você vai tirando e vai pregando. Tira o... Tira o... Tem que tirar essa colinha que vem nela, tá? Se eu tiver aquele... Já que não tem isso. E de pregar na unha, sabe? Que às vezes vem umas pedrinhas bonitinhas. Você pode até usar aquilo lá. Só que essa... Essa tinta aqui, ela tem que preencher a beirada da... Da pedrinha todinha. Senão... Senão ela escapa. Tá? Quando lavar... Pra não escapar, você faz isso. Aí, você vem e vai colando aqui, ó. Olha aí. E aí, já dá um tchan na brusa. Olha que linda. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. E tchau! Lembrando que... Na descrição do vídeo vai ter o risco pra vocês usarem aí nos papelões de vocês. Se vocês quiserem fazer numa radiografia também, fica bacana. Só que é ruim de cortar. Mas dá pra fazer também. Aí, ele fica um plástico. Dura mais. Tá bom? E no papelão dura também. Não se preocupa não que dura. Tá bom? E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar Vamos mais além Tudo transformar Em arte certa Em arte certa Em arte certa Em arte certa E tchau! Tchau! Tchau!